Jesus, meu Jesus, meu Jesus Ontem à noite eu acordei pensando em Jesus E morreu por mim lá na cruz O brilho que eu vi naquele teu olhar Não consigo me controlar Pense, pute, a vida sem droga Pense, pute, a vida sem o sofrimento e doença Se você soubesse como é maravilhoso A vida sem o mal, só nos vê com saúde Agora alerto, você sai do vício, sai do mal Já tivemos amigos que já foram, morreram, se deram mal Meu amigo, salve sua vida Nós queremos que você passe muito tempo Com a gente brincando, sorrindo Com muita alegria Escute essa ideia do grupo depoimento Não estamos criticando, só estamos te avisando Será que você não vê? Ontem à noite eu acordei pensando em Jesus Que morreu por mim lá na cruz O brilho que eu vi naquele teu olhar Não consigo me controlar Irmão, saia dessa vida Só Jesus Cristo tem a saída Só Ele que te liberta desse poder Sai desse vício mal, te disse Não, tu pode até morrer Vem com a gente brincar, se divertir Um verdadeiro evangelho Que nunca para por aqui Na humildade, com certeza Escute essa ideia do grupo depoimento Não estamos criticando, só estamos te avisando Será que você não vê? Ontem à noite eu acordei pensando em Jesus Que morreu por mim lá na cruz O brilho que eu vi naquele teu olhar Não consigo me controlar Jesus, meu Jesus Meu Jesus Jesus, meu Jesus Meu Jesus Ai por que eu Knives Que morreu por mim lá na cruz Amor iens Amor Deus Amor São As